A Quênia, apoiantes e opositores dos direitos dos homossexuais, aceitam decisão de tribunal da diarca de três meses, decisão sobre descriminalização da lei que proíbe sexo entre homossexuais. Venezuela, o país prepara-se para possível conflito a poucas horas da planeada entrega de ajuda humanitária dos Estados Unidos. Cidade do Vaticano durante cimeira sobre abuso sexual, cardeal Osvaldo Gracias, diz que devem ser comunicados às autoridades civis casos de clérigos católicos que abusem sexualmente a menores. O Coreia do Norte, presidente Donald Trump, vai reunir pela segunda vez em cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Hanoi e espera ter progresso sobre desnuclearização da Coreia do Norte. Estados Unidos, o pai de uma americana que desertou para o grupo terrorista Estado Islâmico e que iniciou processo judicial contra a administração de Trump, exige que a filha possa regressar aos Estados Unidos. O Coreia do Norte é um